Sucesso Você decide ter sucesso quando você pega suas férias Em vez de ir pra praia, você vai fazer cursos, treinamentos em outra cidade, por exemplo Você decide ter sucesso quando você busca conhecimento Porque a gente não tem ou não faz o que a gente não sabe Se soubesse, faria Então o caminho é o conhecimento Então a gente tem que pensar bastante nisso, em buscar conhecimento Em abrir mão das coisas pro conhecimento Pra que a gente obtenha sucesso na vida Então sucesso é uma decisão Só você pode decidir ter sucesso Tá bom? Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau